A CIDADE NO BRASIL As coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada Guardando você, as flores na janela Sorriam, cantavam por causa de você Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Mas somos o amor Entre meu bem e por favor Não deixe o mundo mal me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não fale, meu bem Não fale, não fale, não fale, não fala Música Nos deixe por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o amor me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Música